O animal é tão bacana O animal é tão bacana O animal é tão bacana Mas também não é nenhum vingante Au, 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 iorim, nho, 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 nho Quando o homem exagera, pija, pira, pira E agora pija o sol, oh, oh, nho, nho, nho Puxa o jumento, só puxava, só é galinha Só chocava, rápido o cachorro guarda a casa, corre e volta Só corrida, só, oh Au, 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 iorim, nho, 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 nho O animal é tão bacana Não temor nem, na Junher Au, 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 iorim, nho, 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 nho Quando a porca tosse o rabo Pode ser o diabo, era o mesmo só Era uma vez, certo país, onde os animais eram cantados como pescação Tinha um barão, espetalhão, nunca trabalhava, então achava bem a vida Caxa ainda, Caxa ainda Caxa ainda, 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 Caxa Jumento não é, jumento não é O grande malandro da praça Não pode atrapalhar de graça Não é grata ninguém, nome não tem É manso e não faz pirraça Mas não é carcata, meia carraxá Que cansa, que cansa, que cansa Jumento não é, jumento não é O grande jumento não é A eleUpou não é, jumento não é A a a a a a a g a 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 E-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Pois é. Onde é que eu estava mesmo? Ah, estava aqui na cidade. Vai fazer o que na cidade? Eu pensava. Bem, hoje em dia quando a pessoa não sabe fazer nada, mas nada mesmo ela pode ser músico, ou então artista. Hoje em todo mundo canta. Pelo menos é o que dizem aqueles que não sabem cantar, né? Mas vida boa é vida de maestro. Tinha que precisar ficar lá dançando com a varinha. O que você comentou aí, meu amigo? Ah, não é nada não, seu maestro. Eu estava conversando aqui com meus novos amigos. Ah, sei. Estava falando de história de maestro, né? Não, não, não. Estava de um amigo meu. Eu estava caminhando, sabe? Do barroco da estrada. Aí de repente quem é que eu vejo? Quem? O pobre cachorro. Ele estava todo a perigo, todo esfarrapado. Parecia que tinha chegado a guerra. Tinha ações terríveis. Ladrão, ladrão, ladrão. Ele está tendo de cão. Cachorro, acorda. Um, dois, três. Sim, 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 sim. Sim, senhor, é pra já. Nossa, o que aconteceu com você, meu amigo? Eu estou fugindo. Da guerra? Não, pior que isso. Do meu patrão. Era toda hora. Cachorro pega a bolinha. Cachorro pega a varinha. Cachorro entra na casinha. Senta. Levanta. Entra. Sai. Não aguentava mais essa vida de cão. Cachorro. 31 22 23 31 Amém. 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 Já vi tudo, né? Você acha que minha vida era boa, era ótima? Mas não. Eu sou um pobre coitado igual você, hein? Pau de Arara também. Sim, se eu pode gerar as ordens e que possa servir onde quer que eu o leve... Ai! Não me leva a lugar nenhum, não, rapaz. Eu estou indo à cidade. Vou ver que tá aí meio confuso. O que você acha mais? Parece um grande pra mim, hein? Figaro, Figaro, Figaro! Nossa, mas como ele é finadinho! Tive uma ideia melhor ainda. Sabe de uma coisa que você poderia ver comigo? Porque dois animais cantando juntos vai ser a maior sensação! Puxa, andamos pra burro, hein? É o quê, rapaz? Desculpe se é um jumento cavalo seu, jumento. Digo, dois animais cantando juntos vai ser fantástico! Sim. Quatro! Quatro! Três animais cantando juntos? Eu acho que vai ser mais fantástico ainda! Você me leva também? Uma galinha... Bom dia, vossa galinência! Não como o banco, banheiros Já vi tudo, né? Fugiu também E como não? Mas por quê? Não consigo mais botar ovos Aquele meu patrão rabugento Dizem que se eu ficasse na granja Olha, ia me pôr de canja Ah, que pena Todo ovo que eu chamo de mim É a cama Mas fiquei bloqueada E agora, dia e noite Só sonho, genada Todo ovo que eu chamo E lá, e lá Todo ovo que eu chamo É a glória É a glória Mas em que não tirava E agora, dia e noite Só sonho, genada A escasa produção Alarma, o padrão E as galinhas sérias Jamais tiram velhas E as galinhas sérias Sobro, com um A Criça é mohança, aqui nombro. A trorik traz ao cuanto no descanso de nós. A grande ожидará do meu país. Todo ovo, eu choco, me toco, de novo Todo ovo, é a cara, é a clara Bravo, dona Galinha, bravo! Bom, já que você quer entrar no nosso conjunto, você pode ir com a gente também, afinal, vai ser sensacional, três animais cantando juntos Andando pregou! É o que, dona Galinha? Ai, desculpa, seu chupinho, andando muito! Eu começo a me sentir melhor E agora nós vamos três! Miau! Quatro! Somos quatro! Epa! Quem falou? Quem falou? Quem falou? Quem está aí? Sou eu! Sou uma gatinha! Hum! Que chupinho! Para com isso! Sim, senhor jumento! Aprende uma coisa! Primeira lição do dia! O melhor amigo do bicho é o bicho! Galinha! O melhor amigo do bicho é o bicho. Cachorro, o melhor amigo do bicho é o bicho. Gata, o melhor amigo do bicho é o bicho. E você, gatinha, pode se aproximar. Depende do programa. Oh, amiga, nós vamos à cidade. Vamos fazer um cocô junto. Você também sabe cantar? Oh, sim. Infelizmente. Ué, essa eu não entendi. Como assim, infelizmente? Porque fazer um som não foi nada jóia pra mim. Cantar uma música custou muitíssimo. Ah, conta. Ah, conta. Eu adoro, irmã, fofota. Não vou ganhar. Me alimentaram, me acalheciaram, me aliciaram e me acostumbraram. Eu adoro, irmã, me aliciaram e me aliciaram, me aliciaram e me aliciaram, me aliciaram e me aliciaram. Eu adoro, irmã, me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram. Eu adoro, irmã, me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram. Eu adoro, irmã, me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram. Eu adoro, irmã, me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram. Eu adoro, irmã, 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 me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram. Eu adoro, irmã, me aliciaram e me aliciaram e me aliciaram. Amém. 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 Bravo, gata! Obrigada! Obrigada! Bom, aqui na altura da estrada nós já éramos quatro amigos. É, nós queríamos formar um conjunto. Nós queríamos um lado em fazer o quê? É, nós queríamos conhecer as cidades. Só que, à altura da estrada, fui percebendo que meus amigos tinham umas ideias muito loucas do que era essa falsidade. Era cada ideia, cada ilusão, era cada negócio de louco. Música 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 Sim, eu conheço duas. A senhora Dona Galinha? Eu conheço três. E a senhora Gatinha? Ah, maestro, dá um tempo, vai, é que são tantas, né? Ah, eu acho trinta e nove. Oh, meu Deus, meu povo, são sete as notas musicais, depois burro que sou eu. Oh, meu Deus, meu Deus, ele não pode nunca viver só. Reza uma prece, Ave Maria. Milho verde, milho verde, azephora, ouve, azephora. Sol, poça, o tu que é o rei dos astros. Lá, lá, a roupa todo dia que há, que há, que há, que há. Se, se... Ah, não, 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 assim não dá, assim não dá. Fazer música é muito difícil e vocês não estão no momento de vocês. Vou chamar o turma, tá? Ah, Marlerson, a gente estava só brincando, história de novo. Tá bem, vou dar mais uma chance, mas dessa vez com a ajuda da orquestra, ok? Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. 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 Música 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 Música